Seu estado civil está como solteira. Há quanto tempo está solteira? Papai! Me separei do pai da Olive quando ela era um bebê. E foi meu último relacionamento sério. Você sabe que eu quero ser mais que um namorado. Eu quero fazer parte dessa família. Eu quero mesmo quem me deixa entrar. Que tal no fim de semana um sexo anal? Quê? Não, eu quero entrar pra família. Não é isso, é outra coisa. Quer dizer, eu faço isso? É o que eu faço. Tá legal. Catherine, você não conseguiu dar certo com o astro da banda Trusset, Shepard Knight. Eu segui em frente como tá vendo e você também vai. Estou aqui, meu anjo, sempre que quiser conversar. E eu estou aqui se você for uma refém. Pisque se quiser fugir. Mamãe, tá triste por causa da minha madrasta? Não, não tive você pra ser minha pra sempre. A Olive não pode ser filha única. Foi o que os pais da Beyoncé disseram, mas aí eles tiveram a Solange. A Solange é a verdadeira visionária da família e sabe disso. E eu tô pronta pra ter outro filho. Preciso fazer isso com um doador de esperma. É a forma mais segura pra mim. Por que você quer ter um filho dessa forma? Minha família inteira tá morta. Pra mim. E quando a Olive nasceu, eu fiquei sozinha. E agora temos uma outra. Temos doadores no final da adolescência e com 20 e poucos anos. Adequados para uma gravidez geriátrica. O senhor me chamou de quê? Não vai deixar um infeliz patético e aleatório meter em você? É, você. Como assim eu? Se a minha filha tem um pai de merda, todos os meus filhos vão ter também. Dez mil. Não fala nada e põe o pau pra fora. Não, tá duro. Por que não? Eu tô com a roupa. Talvez porque você seja nojenta e continue sendo você. Precisa dar um jeito na sua família. A Milha é disléxica. Pode haver algum mal entendido. A Milha é uma deslezada. O que você disse? Até parece que é normal se comportar como uma menina de nove anos, agindo como se fossem irmãs. Ringe e diga alguma coisa engraçada. Por quê? E o que os adultos fazem à noite nos pubs? Eles riem. Eu me enganei se eu te fiz acreditar que seu pai e eu éramos perfeitos. Nós te amamos demais, mas te respeitamos também. Não é tão difícil ser uma mãe decente, caceta!